Vamos lá. É uma dança sensual Em Goiânia já pegou Em Minas explodiu Tocantins já bombou No Nordeste as Minas faz No verão vem pegar Então faz o Tcha Tcha O Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero Tcha Eu quero Tcha Eu quero Tcha Eu quero Tcha Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No lado dessas mina faz o verão, vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá Com carinho a todos que participaram com a gente Obrigado gente Tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá